Bíblia das mãos, quero te convidar agora, então a abrir aí comigo por favor, Colossenses, capítulo 3, diz assim, revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa liminidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, Abra por favor Mateus capítulo 18, então, Pedro, aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Último texto, Lucas capítulo 17, Acautelaivos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, bendito seja o nome de Deus. Gostaria de tratar com vocês, nesta manhã preciosa de sábado, um assunto de altíssima relevância, que é o assunto do perdão, eu estou convencido, de que nenhum de nós, tem esse assunto, como um assunto lateral, um assunto secundário, um assunto que não diz respeito, a nós, todos, todos nós, em dado momento da vida, temos que lidar com este assunto. Obrigado meu amigo, muito obrigado. Ou porque machucamos alguém, ou porque alguém nos machucou, ou porque decepcionamos alguém, ou porque alguém nos decepcionou. Seja isso de forma consciente, ou deliberadamente. A questão não é se, a questão é quando. Claro que existe, tensões mais profundas, do que outras, problemas maiores, do que outros, mas nenhum de nós, passamos por essa vida, tem cólumes, imunes, diante deste drama, interpessoal, ou intrapessoal. Eu estou convencido, nessa manhã de sábado, que perdão, é uma questão de sobrevivência. Não há saúde emocional, sem que haja perdão. Não existe ninguém perfeito, irmãos, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, e também não existe igreja perfeita. O simples fato, de eu e você estarmos aqui, é uma prova eloquente, que fomos perdoados, e estamos nessa manhã, sendo convidados, a exercer, o perdão. Perdoar, eu estou certo, de que, não é fácil. Como diz C.S. Lewis, é fácil falar de perdão, até você ter, alguém para perdoar. É muito mais fácil, subir no púlpito, e pregar um bonito sermão, sobre perdão, do que ter que exercer o perdão. Porque perdão, não é algo natural do homem, perdão, irmãos, é alvo da graça de Deus. Eu gostaria de tratar com vocês, esse assunto, tão importante, à luz dos textos, que acabamos de ler. Peço a você, que abra por favor, e abra comigo, por favor, de novo, Colossenses, capítulo 3. Vamos retornar aí, a Colossenses, abra a sua Bíblia, a pergunta aqui, do capítulo 3, verso 12, que acabamos de ler, porquê perdoar? Porquê perdoar? E a primeira coisa, que eu encontro nesse texto, a primeira lição, que eu encontro nesse texto, está no verso 12, a primeira razão, porquê devemos perdoar, é que eu e você, recebemos uma nova vida, eu e você, recebemos um novo coração, somos novas criaturas, fomos chamados das trevas, para a maravilhosa luz de Cristo, somos refeitos, temos uma nova vida em Jesus, por isso, que faz parte desta nova vida, a ação de perdoar, e se você me falar, que não perdoa, você me dá provas, nessa manhã, que não nasceu de novo, de que não foi transformado, por Jesus, que não recebeu um novo coração, faz parte da família de Deus, perdoar, a segunda coisa, que eu e você, precisamos tratar nessa manhã, é, porquê devemos perdoar? Verso 13 vai dizer, porque nós temos queixas, contra outrem, e quantas queixas, não é verdade? Quão variadas as queixas, quão profundas, são as queixas, uma das coisas, mais intrigantes da vida, é que fazemos muitas vezes, mal para outros, amor, e nem percebemos, sem saber, até mesmo, o que estamos fazendo, eu e você, decepcionamos alguém, ou até mesmo, sem perceber, ferimos alguém, pessoas ficam magoadas, comigo, com você, sem que eu e você, se lembre do dia, da hora, do momento que aconteceu, que você falou alguma coisa, não obstante, essa pessoa muitas vezes, está magoada com você, outras vezes, deliberadamente, em nosso coração, que é um laboratório, de iniquidade, nós falamos mal, ou agimos mal, contra outra pessoa, deliberadamente, enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, então, nós temos queixas, em nossa casa, nós temos queixas, em nossa família, nós temos problemas, nós temos queixas, no trabalho, temos até mesmo, queixas na igreja, por isso, nós precisamos, perdoar, porque eu e você, sabemos, que falhamos, eu e você, sabemos, que nós não somos, infalíveis, que nós não somos, os melhores, que nós também, machucamos outras pessoas, por isso, porque eu e você, falhamos muitas vezes, precisamos também, aprender a perdoar, porque, nós gostamos, do perdão, em terceiro lugar, o texto nos diz, que nós fomos muito, muito perdoados, quem de nós, aqui nessa manhã, pode afirmar, que nunca precisou, ser perdoado? ou, pode bater no peito, e dizer assim, eu sou, tão bom, que quando Cristo, me aceitou, não precisou fazer nada comigo, já estava pronto, quanto mais, perto de Deus, irmãos, mais consciente, mais consciência, temos os nossos pecados, quanto mais, afastados de Deus, menos consciente, temos, de nossos erros, e pecados, fomos muito, perdoados, e eu quero te dizer, uma coisa, nessa manhã, no céu, só entra, essa classe de gente, gente que foi perdoada, você e eu, não temos outra escolha, que não seja perdoar, irmãos, porque a Bíblia diz, que se nós, não perdoarmos, as nossas orações, até mesmo as nossas orações, são interrompidas, tem um ditado, popular por aí, que dizem que, a, as orações, não passam nem do teto, eu e você, precisamos perdoar, porque Jesus disse assim, no Evangelho de Marcos, se você está orando, e lembrou que, que tem alguma coisa, vai lá, se reconcilia, vai lá e reconcilia, e muitas vezes, eu e você, chegamos aqui na igreja, estamos vindo ao culto, com problemas de relacionamento, não tratado, não resolvido, não curados, e a gente vem carregando, essa bagagem, tóxica, da mágoa, do ressentimento, de coisas antigas, de coisas novas, coisas pequenas, coisas grandes, e quando você vai adorar a Deus, isso intercepta o seu culto, a sua adoração, Jesus mesmo disse, olha, se você tiver algum problema, com outra pessoa, antes de devolver o seu dízimo, a sua oferta, se você tomou consciência, vai lá, deixa ali, se reconcilia, e vem e deposita seu dízimo, sabe o que Jesus está dizendo? Antes da sua fidelidade, eu quero você primeiro, o alvo de Deus é você, se você não perdoar, você nem pode ser perdoado, já pensou que coisa séria é essa? Foi Jesus que nos ensinou isso, Pai, perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como perdoamos, os nossos, devedores, sabe como, sabe como falamos para Deus, através dessa oração? Senhor, me trate, a semelhança, que eu trato o meu, meu familiar, meu irmão, a outra pessoa, sabe o que Jesus está dizendo, nesse momento para mim e para você? é que não há perdão vertical, se antes não houver perdão horizontal, não existe perdão de Deus, se antes não perdoarmos uns aos outros, uns aos outros, se você não perdoar, uma outra lição que eu tiro aqui, se você não perdoar, você adoece, emocionalmente, fisicamente, eu fiz algumas anotações aqui, de cientistas, pesquisadores, e eu gostaria de compartilhar com vocês, lendo, se vocês me permitirem, porque eu quero ser fiel, às palavras deles, o doutor, David, Bevin, que é um psicólogo, em seu livro, Culpa, onde a religião e a psicologia, se encontram, ele diz as segundas palavras, segundo estudos realizados, pela renomada, Universidade de Harvard, diz que 75% das pessoas, que estavam nos hospitais, com as mais diversas moléstias, era por causa de ressentimentos, contra alguém, ódio guardado, culpa não confessada, o Hope College, no Michigan, eles produziram outro artigo, sobre o mesmo tema, e eles garantem, que perdoar as ofensas, é uma forma de manter a saúde, os cientistas, compararam os batimentos cardíacos, as taxas de suor, e outras reações, de pessoas, que foram expostas ao sofrimento, ou a raiva, que conseguiram, ou não perdoar, e chegaram, a seguinte conclusão, o perdão, pode ser crucial, para a sobrevivência, da espécie humana, o doutor, Fred Luskin, diretor do projeto, perdão, da Universidade, de Stanford, em seu livro, o poder do perdão, afirma, que carregar, a bagagem de amargura, é muito tóxica, os estudos, que realizou, com voluntários, constatou, que a ação, de perdoar, lhes melhorou, os níveis de energia, humor, qualidade do sono, e vitalidade física, em geral, o perdão, pode até, não fazer diferença, para o outro, mas faz toda a diferença, para você, vamos para Mateus agora, volte comigo para Mateus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, versos 21, até o 22, se a primeira pergunta, que fizemos, no texto de Colossenses, era, porquê perdoar? Agora a pergunta, de Mateus capítulo 18, é, até quando, devo perdoar? Imagino, que você já encontrou, não sei se você, já foi deparado, mas eu já fui interpelado, por algumas pessoas, que argumentam, a seguinte coisa, pastor, se eu contar, a minha história, para o senhor, o senhor vai me dar razão, não dá para perdoar, não é pastor? Não sei se você já teve, essa experiência, mas aconteceu comigo, diversas vezes, pastor, e a gente vai falando, aí ele chega a conclusão, a conclusão lógica, assim olha, pastor, vou fazer o seguinte, eu posso até perdoar, pastor, mas olha, ele vai viver lá, e eu aqui, é só uma única vez, pastor, porque comigo, não tem segunda chance, é assim, pastor, comigo, é uma vez só, se não aproveitou a chance, passou, aí eu imagino, que Pedro, embarcado, nesse raciocínio lógico, querendo até mesmo, impressionar a Jesus, no verso 21, vai dizer assim, Senhor, ó Pedro, Pedro sempre precipitado, Senhor, até quantas vezes, meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes, eu acho que nesse momento, Pedro já imaginou assim, agora sim, agora eu elevei o nível altíssimo, agora o mestre vai me dar um tapa nas costas, vai dizer, Pedro, Pedro, se todos fossem como você, Pedro, você é referência entre os discípulos, aí Jesus vai dar uma resposta para Pedro, verso 22, Jesus vai responder Pedro, respondeu-lhe Jesus, não te digo, que até sete vezes, mas setenta, vezes sete, eu acho que nesse momento, que Pedro ouviu isso de Jesus, ele foi nocauteado, ele ficou meio tonto, e eu quero lhe afirmar, que Jesus aqui, não está fazendo conta de multiplicação, não é do interesse de Jesus, fazer conta, sabe o que Jesus está explicando para Pedro aqui? Pedro, você necessita aprender a perdoar, ilimitadas vezes, de forma perfeita Pedro, como eu lhe perdoo Pedro, por favor aprenda, você precisa aprender a perdoar, ilimitadamente, aí depois se você ler alguns versinhos para baixo, um versinho para baixo, você vai ver que Jesus vai ilustrar isso, com a parábola do credor incompassivo, nesse momento Jesus vai utilizar, é lógico, de uma impérbole, ele vai dizer que um rei, que um credor, uma pessoa, devia ao rei, dez mil talentos de ouro, e, tinha um outro conservo, que deveria, devia a ele, cem talentos, cem denários, perdão, eu não sei se você sabe, mas deixa eu te fazer, só uma rápida conta aqui, um talento, equivale, a 35 quilos de ouro, um talento, 35 quilos, dez mil talentos, 350 mil quilos, de ouro, ontem quando eu estava fazendo esse sermão, eu tive a curiosidade, de dar um Google, e verificar, qual o valor, do quilo do ouro, na cotação atual, cotação de ontem, está bom? Vai que você acha aí, um quilo de ouro, e vai vender mais tarde, é a cotação de ontem, um quilo de ouro, equivale, a, 307 mil, 370 reais, um quilo, 350 quilos, de ouro, ou seja, dez mil talentos, equivalem, a 10 trilhões, 757 bilhões, 950 milhões, nunca que um judeu, deveria a um rei, tamanho valor, é um impérbole, sabe o que Jesus está dizendo assim, ó, eu lhe perdoei, uma dívida que você não tinha como quitar, mas em contrapartida, ele encontra um conservo, que o devia cem denários, que é um dia, um dia de um trabalhador, e ele, a Bíblia mesmo vai dizer, que ele agarra em seu colarinho, sufocando, o arremessa no chão, e aí o rei, diante dessa cena, o convida, o entrega aos verducos, para que seja castigado, sabe amigos, na cruz do calvário, Jesus pega a nossa nota promissória, nossa dívida, que jamais conseguiríamos quitar, Ele rasga, e prega na cruz, pagando o preço do meu e do seu pecado, e nos dando garantia de vida eterna, jamais eu e você poderíamos quitar, nossa própria dívida, pergunta nessa manhã, quem você precisa perdoar? Olha aqui para mim, quem você precisa perdoar? A quem você está sonegando o perdão? Vamos para o último texto? Vamos para o último texto lido? Lucas, Lucas capítulo 17, versos 3 a 5, nós já vimos, porquê perdoar? Até quando devemos perdoar? E agora, como perdoar? Verso 3, verso 3 diz assim ó, acautelaivos, ponto final, acautelaivos, ponto final, sabe o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Sabe porquê que Jesus começa o texto com essa ordem? Porque quando tratamos de relacionamentos machucados, precisamos ter muita sensibilidade, para não abrirmos feridas maiores, precisamos ter sensibilidade, para até mesmo não usarmos uma marreta de 5 quilos e uma taxinha, foi o próprio Jesus que disse, olha, não se esmaga a cana quebrada, e nem torce o pavio que fumega, tem gente que está sofrendo demais, não precisa de energia, demasiada, precisa de sensibilidade, para não utilizarmos, força excessiva, aonde eu e você devemos, devemos, tratar com afeto, com doçura, às vezes até mesmo no ato de pedir perdão, pode ter arrogância irmãos, a pessoa chega, de nariz empinado, e diz, eu vou lhe perdoar, eu vou perdoar você, sabe porquê eu vou lhe perdoar? Porque eu sou um homem muito espiritual, eu sou um homem, eu sou um homem de Deus, então por isso eu vou lhe perdoar, aí começa a humilhar as pessoas, começa a lhe dar um sermão, sabe amados irmãos, perdão precisa vir em um canal de graça e de misericórdia, perdão não é exposição de justiça, é exercício de misericórdia, perdão não é exposição de justiça, perdão é exercício de misericórdia, e o texto diz, no verso 3 ainda, se ele se arrepender, perdoe-lhe, você não vai até a pessoa, não vai conversar com ela, para deixá-la mais culpada, você não vai conversar com a pessoa, para ela se sentir pior, você vai conversar com a pessoa, para ela se sentir melhor, para ela ao invés de sentir os vinagres da crítica, ela possa sentir o refrigério do azeite, da ternura e do afeto, você não vai para humilhar as pessoas, você vai com a intenção de que ela se arrependa, e de que você a perdoe, e de que maneira pastor? De que maneira eu e você precisamos aprender a perdoar? A Bíblia diz irmãos, completamente, completamente, para sempre, sem cobrar de novo a dívida, sem cobrar de novo a dívida. No ano de 1901, ano de 1901, nós tivemos na igreja Adventista do sétimo dia, a 34ª Conferência da Associação Geral, 1901, Ellen White estava presente, inclusive era uma das pré-eletoras, em 1903, em 1903, o Senhor, dá uma visão a Ellen White, e ela relata essa visão. Vocês já entenderam o contexto, porque eu quero passar um videozinho agora, mas olha só, esse vídeo, eu assisti no ano de 2015, desde lá, já se passaram 7 a 8 anos, de que eu tive contato com esse vídeo, uma única vez, e ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus, me lembrou desse vídeo, e eu gostaria de mostrar um pedaço para vocês, eu, ele demora 28 minutos, então por isso eu tive que, pedir ao nosso, nosso amigo William, para fazer cortes, mas eu quero muito a sua atenção, porque a Conferência Geral, no ano de 2015, ela fez um vídeo, ela produziu um vídeo, acerca deste, desta visão de Ellen White, sobre a conferência, a 34ª conferência, de 1901, e eu gostaria, de que você, junto comigo, assistisse, fragmentos desse vídeo, para que vocês entendam, entendam, a intensidade, o dever, e a bênção que é perdoar, por favor William, solta a primeira parte, por favor. e aí Irmão Irving, você parece preocupado. O que está lhe incomodando? Estou preocupado, Irmão Daniels. A 34ª Assembleia da Associação Geral começa amanhã. Estamos em 1901 e Jesus ainda não veio. Eu venho pesquisando os conselhos da Irmã White. Seria uma bênção se os compartilhasse comigo. É difícil de ler. É muito difícil ler. Por quarenta anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Em nenhum dos casos foi culpa das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de congregação, a contenda entre o professo povo de Deus, que nos tem detido nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. A serva do Senhor é direta em relação ao povo de Deus, irmão. Descrença, mundanismo, contenda entre irmãos. Esse atraso é nossa culpa. Bem, minha culpa. Sim, vou lhe dizer algo que ela escreveu há apenas 36 meses. Isso é bem chocante, especialmente para mim, pois foi durante o meu mandato. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra, assim como o Senhor ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido. E o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Isso foi escrito durante o meu mandato como presidente. A culpa é nossa. Nós decepcionamos a Deus como líderes. Vocês entenderam? Mundanismo, rebelião, contenda entre irmãos. Agora vou para a parte mais impressionante da visão de Ellen White, que a Conferência Geral produziu. Isso é real, irmão. Está nos inscritos dela. Está jóia? Depois eu tenho até o link inteiro. Depois aqueles que quiserem. Por favor. William, a segunda parte, por gentileza. Nós decepcionamos a Deus. Devemos ser humildes. A palavra de Deus deve ser nosso guia. Já demos ouvidos à palavra? Meus escritos não devem substituir a nossa Bíblia. Eles devem levá-los à palavra negligenciada para que se alimentem com as palavras do nosso Cristo Salvador. E que, vivendo essa fé, vocês sejam edificados com o que lhes alimentam, irmãos. E se vocês obedecerem as palavras de Cristo, estarão comendo as folhas da árvore da vida, que servem para a cura das nações. E que nós, aqui, neste encontro, vejamos que o poder de conversão de Deus é essencial. Se nos apoderarmos do Mestre e de todo o poder que Ele tem nos dado, Então, a salvação de Deus nos será revelada. Amém! No passado, no passado, não me uni a alguns de vocês, irmãos. E hoje, eu me vejo como Deus deve me ver. Em Sua palavra, leiamos juntos. Como diz o Senhor, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Em minha autossuficiência, fiz exatamente isso. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vejo agora que esta é a minha condição. Não de outro, mas minha. Meus olhos, meus olhos se abrem. Meu espírito tem sido severo, tem sido injusto, e eu me achava justo. Mesmo assim, hoje meu coração se parte, pois, sinto que preciso desesperadamente, do conselho daquele que me procurou. Escutem, aconselho-te, que de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas que, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos como um colírio, para que vejas. Irmão, perdoa-me, por favor. Eu fiz da sua vida um inferno. Eu tenho sido arrogante. Foi minha culpa também. Por favor, perdoe-me. Irmãos e irmãs, nós fomos iluminados pelo Senhor. É hora de acreditar e ir para esta luz. Amém. Temos algo a fazer. Devemos nos arrepender dos pecados. E nos humilhar perante Deus. Como líder, achei difícil me desatar das amarras deste mundo. E me livrar do meu eu. com tantos olhos sobre mim. Sei que devo. Por favor, perdoe minha raiva e minhas ações contra você. Eu o perdoo. A culpa não é só sua. É minha também. Meu egoísmo. Eu tentei colocar outros contra você. Você pode me perdoar? Somos irmãos, unidos em Cristo. A resposta é sim. Sim. Amém. Devo pedir seu perdão, irmão. Eu sinto muitíssimo. Você é meu irmão, mas não o amei como se fosse do meu sangue. Devo pedir a Deus para que eu ame você como amo a Cristo. Amém. E eu devo me alinhar à vontade e ao chamado de Deus. Perdoe-me, irmão, por falar na comissão e falar pelas pelas suas costas. não posso amar a Cristo se não amar você. Sinto muito, meu irmão. Sinto muito. Amém. O que é 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 Onde estou? Você teve uma visão. O Senhor queria lhe mostrar como poderia ter sido, o que poderia ter acontecido na Assembleia da Associação Geral. O que eu vi não era real? Infelizmente, não. Nosso Pai estava pronto para derramar Seu Espírito sobre a Assembleia e prontamente finalizar Seu trabalho neste mundo. Mas os delegados não foram humildes. Ah, se tivessem sido, demonstrando humildade da alma, na forma de confissão e consagração, mostrando que receberam os conselhos e avisos enviados pelo Senhor para corrigirem seus erros. Teria havido um dos maiores reavivamentos desde o dia de Pentecostes. Isso nunca aconteceu? Ellen White ficou inconsolável porque revelei a ela que, no passado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus estava pronto para retornar à Terra e levar Seus filhos para casa, encerrando esta longa noite de luta e tristeza. Mas, como o antigo Israel, recusou-se a entrar em Canaã. Vocês não seguiram e não confiaram em Deus. Tornou-se um povo rebelde. A mensageira do Senhor foi testemunha das glórias do céu e experimentou a alegria de andar com Jesus. Por isso, estava inconsolável. Se os delegados houvessem se humilhado, perdoado uns aos outros, teria havido um derramamento do Espírito tão poderoso, tão grande ou maior do que o dia de Pentecostes. E sabe o que a grande educadora cristã, a serva do Senhor Ellen White diz? que Jesus teria voltado. Minha pergunta para você nesta manhã. A quem você precisa perdoar? A quem você precisa dizer assim, olha meu irmão, em Cristo nós temos uma nova chance, uma segunda página. Será que hoje você precisa se livrar dessa bagagem tóxica? Da mágoa? Do ressentimento? Sabe, hoje eu quero fazer um desafio para você. Para você, nós vamos sair do teórico para o prático. Eu não posso, diante de tudo isso, não fazer um apelo para você. Não fazer você sair do teórico e ir para o prático. Porque nós queremos, irmãos, ver Jesus voltar. Nós queremos que o Espírito seja derramado em nossa igreja. Nós queremos sair da escuridão deste mundo. Você que está presencialmente, você que está aqui na igreja, comigo hoje, eu quero te fazer um desafio em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é questão de salvação, de derramamento do Espírito. eu quero fazer um desafio a você nessa manhã de salvação. Se você está aqui, nós passamos por uma experiência dessa há um tempo atrás, e foi eficaz em minha vida. por isso, por isso, se você não teve a oportunidade, chegou a oportunidade para você hoje. Tivemos o cuidado de preparar saquinhos com uvas vermelhas e verdes. todas higienizadas, todas com muito carinho feitas, com oração. nós vamos disponibilizar essas uvas para vocês, e essa uva vai ter um símbolo. Essas uvas vermelhas, você vai poder pegá-las, e vai poder aqui mesmo na igreja, vai poder pegar, e vai poder dizer assim, vai levar até uma pessoa, obrigado. Olha, quero te agradecer, eu amo você em Jesus Cristo, essa aqui é a uva do amor. Você vai dizer para a pessoa que você é muito grata, mas também vão ter nessas cestas, umas uvas verdinhas, essa é a uva do perdão. Você vai poder pegar ela, se você tem alguma queixa contra alguém, ninguém está aqui para avaliar a sua vida não, aqui só quem é bom é o Espírito Santo, todo mundo aqui, dependente da mesma graça. Você também vai poder pegar uma uvazinha dessa verde, vai poder ir até aí a pessoa, e vai dizer assim ó, meu irmão, em nome de Jesus me perdoe. Me perdoe, leve a uma, talvez sobre, leva para casa, talvez é o esposo que está em casa, é a esposa, talvez é um familiar, irmãos nós precisamos sair desse mundo de trevas, mas nós precisamos aprender o perdão, porque só vai entrar no céu uma classe, que é a classe dos perdoados. Você pode pegar essa uva aqui, vai poder se dirigir a pessoa, e você vai ter agora, essa possibilidade se você quiser. lembre-se, ninguém está aqui para julgar ninguém não, todos nós precisamos da mesma graça. Se você quiser, pode vir aqui à frente, pegar ou a uva vermelha, ou a uva verde, e pode se dirigir entre esses bancos, e pode nos olhos, podem se levantar, podem ficar à vontade, já está liberado. vocês estão entendendo queridos amigos, que estão nos acompanhando através das redes sociais. Nós estamos hoje no movimento de perdão, de reconsagração, de reconciliação com Deus, e com os irmãos. Sabe o que eu quero desafiar você também, que está do outro lado aí? em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ficar triste, se eu perder a sua audiência, se você estiver assistindo através do telefone. Mas pegue ele agora, pegue o seu telefone, liga para seu pai, liga para sua mãe, que você precisa pedir perdão, liga para um irmão, para uma irmã, liga para um amigo, vai meu amigo, liga agora, liga, pede perdão, sabe, se livre dessa bagagem tóxica, e Deus vai derramar o Espírito sobre você. Em nome de Jesus Cristo, liga, você vai sentir paz com Deus, paz com o céu. Não fique sem fazer isso não, não deixe a arrogância, o egoísmo, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter alguns louvores, se você vai ter essa oportunidade, logo, logo a gente já volta para a Escola Sabatina, a igreja está se movimentando. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.